Me fala da sua empresa que você abriu, quando você abriu e o que vocês fazem e por que você está mexendo com isso. Então, na verdade também não era a minha intenção, porque eu trabalhei com festa infantil por mais ou menos 20 anos no Brasil. Foi quase a minha vida inteira. Galera, vem com essa coisa a minha vida inteira. Você falou que eu tinha 21, então agora eu estou usando isso ao meu favor. Foi tipo ser educado. Então, aí eu já estava assim. Claro que, óbvio que eu amo fazer isso, senão eu não faria por tanto tempo ainda. Eu realmente gosto, mas assim, eu nunca imaginei que num país diferente, num lugar diferente, que eu poderia fazer a mesma coisa que eu fizesse no Brasil. Eu realmente não pensei que isso poderia acontecer, sabe? Porque a gente já vem meio com o pensamento de gata borralheira em alguns momentos. Tipo, ah, não, todo mundo fala que quando você muda de país, você tem que ir para a faxina, para a construção. Então, isso é um erro. Isso é um erro, porque o pessoal já vem com esse pensamento gata borralheira de... Sofrer. É, de sofrer. Sofrer. Os escravos unidos da América, não é mesmo? E aí, enfim, surgiu assim, eu vi que, eu percebi que existia o mercado aqui, eu percebi que existia... Uma carência. Uma carência, exatamente. Justamente nos eventos que eu estava fazendo, eu ia e tinha muitos... Cadê a Minnie Mouse na terra do Minnie Mouse? Cadê as coisas acontecendo aqui? Eu não via. Ou então eu via, mas eu falava, nossa, mas é só isso? Assim, tem bons profissionais aqui também, não é que não tem, mas assim, é que um profissional não consegue atender tudo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu não estou falando, desmerecendo as outras pessoas que fazem coisas parecidas aqui, muito pelo contrário. Acho que todo mundo tem o seu valor e faz bem. Mas assim, eu via que precisava de mais. Eu falei, não, precisa de mais. E eu via que coisas que eu fazia também, realmente não tinha. Coisas assim. É, você viu, tem uma oportunidade ali que ninguém está anotando. Ou porque ninguém tem interesse. Exato. Enfim, resumindo, também não é muito fácil, Paulo. Assim, o pessoal vê um evento acontecendo, o pessoal não pensa nos bastidores. Porque querendo ou não, a área de eventos é uma área que você trabalha de segunda a segunda, dia, noite. Você meio que tem que anular um pouco a sua vida pessoal, sabe? Isso acontece, infelizmente. Eu sou uma pessoa que eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu, foi ontem, ontem eu tive um dia mais livre. E isso não é normal pra mim. Eu fiquei perdida, sem saber o que fazer. Falei, gente, eu não sei o que fazer quando eu tenho tempo. Falei, como assim? Cadê o menino do pedigree? Entendeu? Não, não, não tem mais. E o que tá quase, o quase que tá conversando, ontem você perdeu. Tá muito ruim esses gringos. Por isso que as brasileiras não gostam de gringos. Só por gringar, não. Não, 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 não. Então. Não tô falando você, mas brasileiras. Ah, bom, ok. Você é minimal. Enfim. Aí eu fiquei perdida, eu me senti perdida. Eu falei, gente, porque eu não sei ter vida pessoal, eu não sei ter tempo livre, eu não sei, isso é ruim, eu não gosto de ser assim. Não, quando você tiver tempo livre e não sabe o que fazer, vem aqui e dá uma faxina aqui no canal. Poxa, que tempo livre bacana. Ué, pelo menos você, você vai estar sendo útil e produtivo. Ok, tá bom. Bom, tá bom. Pagando bem que mal tem, não é mesmo? Enfim. Resumindo, é uma área de... Você viu uma área, você falou, bom, vou abrir uma empresa. Isso. E aí, na verdade... Todo mundo é empresário, né? Todo mundo é que isso. Você falou, vou abrir uma empresa também. Exato. E na verdade, assim, eu pensei muito na minha filha. Por quê? Porque ela também gosta muito dessa parte de cosplay, de interpretar e tudo mais. Ela, na verdade, ela é um ser humano especial, assim, diferente. Ela não é um ser humano, até nas roupinhas dela, mas não... No dia a dia. No dia a dia dela, ela é diferente. Ela é um... Não é uma personagem porque é ela mesmo, mas eu sinto que ela é diferente, assim, sabe? E eu pensei, na verdade, nela. Eu tava pensando nela. E tanto que ela é uma das principais princesas da Aloha. Que é a Bela. Na verdade, ela faz várias. Ela faz todas. Então, assim... Eu vou ter que fazer umas perguntas. Ela faz todas. Vamos lá. Vamos falar como se estivesse igual e depois eu vou fazer perguntas. Ok. E, enfim, é. Aí, resumindo, a gente começou... Abriu a empresa. A fazer... E qual que era a ideia da empresa? Ter princesa, ter coelhinho da Páscoa, o que era que tinha? Isso. Coelhinho da Páscoa, heróis, princesas, fadas... Ah, porque a gente tá na terra da magia, não é mesmo? Nós estamos na terra da magia. E, muitas vezes, a pessoa vai pro parque, nem sempre ela tem... Principalmente agora, em época de pandemia, a pessoa não tava com acesso tão fácil pra chegar perto de um personagem, pra tirar uma foto. Ou você quer um momento mais especial, um momento privativo seu na sua casa. Você quer fazer uma festa, você quer um momento especial. Você quer receber um presente. Um príncipe? Um príncipe? Por que não? Pode me ligar lá. Claro que sim. Então, um herói... Um príncipe, um velho? Não. Um rei? Um rei, claro que sim. Então, assim, as pessoas querem ter essa... Esse luxo, de vez em quando, entende? E eu não... Aí tu fez, vamos contar, entendi. Sim. Você falou, bom... Vamos fazer. Você começou com quem? Com personagens. Com o primeiro vestido? Ou a primeira cabeção, cabeção? De quem que foi? Então... Puxa vida, que difícil. Não lembro. A primeira festa que você fez pra quem? A primeira festa que eu fiz aqui de animação? Gente, olha que difícil. Isso aqui chama Senior Moments, que é o momento da idade. É, é isso mesmo. É a idade mesmo. Eu já não tô conseguindo lembrar, mas... Nossa, que engraçado. Ah, mas eu tô até um ano, você não lembra a primeira festa que você fez? Paulo. Pessoal, não contrate ela, que ela vai se contratar a data de que você contratou. E não, nunca esqueci de nenhuma festa. Ah, mas que você esqueceu a primeira. Não, não é que eu esqueci a primeira. É que eu vou te dizer uma coisa. Diga. Graças a Deus... Você faz muitas. Eu faço muitas. Graças a Deus. Então, não dá pra lembrar todas. Não dá pra lembrar todas. Mas a primeira eu não havia te esquecido. Mas eu lembro de uma coisa especial. Eu lembro de uma coisa especial. Na festa da Alice, filhinha da Vanessa e do João... Ah, sei, da Mães Amigas de Orlando. Exato. Na festa da Alice, eu estava lá ajudando a servir as coisas. Mas também foi no mês passado, né? Não, não, não. Olha, a bicha lembrou do mês passado. Foi lá no... Não, foi lá longe. Foi da Minnie Mouse a festa. Foi da Minnie Mouse Rosa. E quando eu vi a festinha dela acontecendo, eu falei... Gente, eu falei... Ah, você tava servindo ali. Sim. Aí eu falei... Mas cadê? Cadê a Minnie Mouse? Eu falei... Onde está? E... E aí eu... Sabe? Foi ali que eu acho que eu senti esse... Plim! Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu... Na verdade, assim... Eu vou... Isso é um segredo que eu vou contar. Eu tenho uma pessoa... Ah... Que ela faz os meus vestidos. Ela é uma estilista que não é daqui. Então eu tenho uma pessoa muito especial porque eu não gosto simplesmente de ter... Ah... Comprar o que todo mundo tem. É comprar o que todo mundo tem, não. Então o meu tem que ser especial, o meu tem que ser diferente, o meu tem que ter um plus, o meu tem que ser algo especial. Então o meu é algo diferente. O teu é feito pra tua princesa. É feito pra mim. Na medida dela. Exatamente isso. E não só na medida. Com os detalhes, com os enfeites, com os brilhos, com cada coisa que não vai ter outro exatamente igual. Pode ter parecido, óbvio, mas não são iguais. Eu vou te contar um segredo também, já que você me contou um. Claro. Eu sempre quis ser um personagem. E aí eu fui pra Disney, eu trabalhei na Disney. E eu falei, fui na Disney, a parte de costume, pra ser um personagem. Sim. Fiz o teste. Beleza, passei no teste, que tem que dançar. Eu não sei dançar, gente, mas pra Disney, a Disney desesperada pra empregada pegou até o Paulo ali. Só que eu só podia ser o Goofy ou o Tigger. Uou! Eu não quis. Ah, não. Ah, não. Como assim? Até eu queria ser o Goofy. Eu não. Eu não. Por que não? Porque eu não gosto do Goofy. Não é que eu gosto. Goofy, primeiro, Goofy... Gente, mas... Pateta. Pateta. Mas, Paulo, mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu adoro esse tipo de personagem? Vou te dizer por quê. Porque a sua chance de se soltar ali dentro e ninguém sabe que é você. Você pode se dançar. Agora você tá revelando, né, as coisas. Mas, assim, até então eu estava oculta. Mas é a sua chance de dançar, de brincar com as pessoas, de fazer coisas que você talvez não fosse. Não faria. Até porque você não tem a liberdade de ir ali no meio da entrevista do Paulo, por exemplo, ir lá no meio e começar a falar algumas coisas quando você tá só como você mesmo, ser humano normal. Quando você tá dentro de um personagem, o personagem que tá fazendo não é você. Então, o personagem pode... E olha, e todo ano, quando chega a próxima época da Páscoa, que é onde nós estamos agora, eu vou no site e vejo as fantasias e falo, vou comprar uma fantasia de coelho. Eu fico procurando. Daí tem o coelho do mal, só que tipo, do mal não serve pra Páscoa, tem aquela cara ruim. E tem o coelho muito bobo. Não achei um coelho legalzinho, tipo, o coelho, cara de muito bobo, também não gosta. E aí eu fui ver os personagens mais próximos que eu gostei, que tinha cabeção, né, pra tampar o meu rosto, são os de faculdade. Como que chama? Ah, os mascotes. Os mascotes. Então, eu vi vários mascotes que eles vendem sem nada. Sim. E é o que eu estou vendo que eu vou comprar um. Olha, que legal. E aí eu vou trabalhar pra você de graça. Na verdade, eu já tenho um plano, que você não sabe ainda, não, esse plano é um segredo, eu vou voltar aqui outro dia pra gente falar depois que isso acontecer. Eu tenho um plano pra você, que muito relacionado, que se encaixou com isso que você falou agora pra mim, que você nem sabe, sim. Você tem uma missão em breve, uma missão especial. Perfeito, eu vou adorar. Vamos lá. A Patrícia sabe. Ela sabe. É? É. Mas é um segredo. Você não me falou nada. Não, e nem vai. Nem vai, porque é segredo entre mulheres, então... Que legal. Mas vamos lá, que essa missão vai ser divertida. E tá, e vamos lá. E aí você foi, e como que você faz a propaganda? Em primeiro lugar, galera, então a gente tá bacana, o nosso tempo já falta três minutos pra... O Aloha que foi que eu encontrei, por isso que eu a convidei, porque eu queria saber quem tava ali atrás, e depois você me mandou, que era você, eu achei bem interessante. Sim. Então quantos personagens... E a princesa? Ah, da princesa que eu ia perguntar. A princesa, sim. Prepara. Agora, não são todas princesas que tem cara de princesa. Como assim? Eu não olhei as tuas princesas. Não, as minhas tem. As minhas princesas tem cara de princesa. Quando, porque tem umas princesas aqui na Irlanda, que eu já vi que tem até um Instagram de princesas, que só fazem princesas, é a mesma princesa, é a mesma cara com todas as princesas, e cada princesa. É a mesma coisa de colocar eu e o Ricardo com a mesma cara, a gente não tem. Sim. Ele é o príncipe, eu sou outro príncipe. Sim. E quando usam? Vai que você resmungou aí? Eu falei o príncipe do inferno. Tô brincando, né? Tô enchendo o saco do Ricardo aqui. Ricardo, você tá aqui passeando, né? É, mas agora eu vou trabalhar. Vai trabalhar? Já também. Você já mudou pra cá? Já tô aqui, fixo já. Tá fixo? É. Eu conheci ele ali na porta e ele falou que ele veio aqui te agradecer. Ele se inspirou em você. Olha só, que legal. Obrigado, obrigado. Ricardo, ainda, a Patrícia fez ele esperar ainda, palhaçada. Vamos voltar nessa entrevista aqui? Vamos, 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 vamos. E tem princesas que não tem cara de princesa. E quando a gente coloca cara na internet, principalmente mulher, eu acho que sofre mais. Sim. Alguém já olhou pra alguma da tua princesa e falou, você não é princesa coisa nenhuma? Ou não? Olha, algumas... É coisa de mim, então. Olha, algumas vezes, na verdade, tem criança, criança, quando ela tá numa idade mais de 12, 13 anos, elas já ficam naquela fase, assim, onde elas ainda querem acreditar, mas que elas já não acreditam mais tanto. A fantasia, o mundo da magia já tá acabando. Então, nessa idade, algumas vezes, é uma idade perigosa. Só que quando acontece alguma coisa nesse sentido, eu sempre vou e falo, olha, você precisa entender que tudo que a gente acredita no nosso coração é real. E algumas pessoas aqui estão com esse sentimento no coração. Então, por favor, acredite também, tenha essa magia no seu coração e vamos terminar esse dia com alegria. Então, a gente tem que saber ter jogo de cintura. Sabe o que é legal que você falou isso? Meus filhos todos, eu tenho desde 22 anos até 7 anos. Quem não acredita no Papai Noel não ganha presente. Pois é, exatamente. Quem não acredita no coelhinho da Páscoa, ele não vem. Exatamente. Quem não acredita na fada do dente, não ganha grande e baixa. Exatamente, é isso mesmo. Se você quer usar e ter aproveito do... não é folclore, como chama? Desses mundos mágicos? É o mundo mágico, sim. Sim, mas eu acho isso... eu realmente acredito nisso. Eu acho que em tudo na vida, até pra nós adultos, tudo que você acredita no seu coração é real. Então, se eu acredito que eu sou capaz de alguma coisa, é real. Eu serei capaz. Se eu acredito que a fada existe, pra mim ela existe. Não importa se pra você ela não existe. Pra mim ela existe. Pra mim ela é real.